O Cruzeiro tomou de um, fez três. Nós dois é Cruzeiro. Pois é, mas o Cruzeiro, naquela época, era fazer mais dois. Acabou que ele tomou de um, ele tomou de um. A gente é Cruzeiro, e aquele outro time? Ritmigo, tem que ter ritmigo. Agora. Agora. Já pode, não é fácil. Gol! Vai tacar o plano, Ritmigo. Vou tacar o plano, Ritmigo. Vou tacar o plano, Ritmigo. Tá, Ritmigo. Mas é só prazer, é prazer. Não pode acarar, não é que é bom. Devagar. Agora vai, Ritmigo. Ritmigo, Ritmigo. 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 Ritmigo.